Olá, pessoal! Muito bem-vindos mais uma vez ao canal Delícias da Nuna. Hoje, diretamente aqui da minha cozinha para a sua cozinha, ensinando passo a passo como eu faço e como é fácil. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo que chama-se Piscininha de Cural. Esse bolo é fantástico. Eu comi, adorei e falei, ele tem que ir para o meu canal. E eu vou explicar para vocês por que é um bolo Piscininha de Cural. Olha, gente, eu vou mostrar. Essa é a forma que o bolo é feito. Olha como é uma forma diferente. Vocês encontram essa forma em lojas de confeitaria, de descartáveis, essas lojas de produtos para a festa. Quando você olha ela aqui, eu até falei que parece a vasilha do meu cachorro beber água, está vendo? Mas vocês vão ver que forma fantástica que é essa. E aí eu já untei com margarina e já polvilhei fubá e já deixei ela aqui prontinha para a gente usar. Então eu vou mostrar para vocês os ingredientes desse bolo. Aqui eu tenho oito espigas de milho já. Eu tirei da espiga, né? Deixei aqui para vocês verem que realmente não é de latinha, é de espiga de milho. Aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar. Um pacotinho de 50 gramas de coco ralado. Duas xícaras de flocão. O flocão, gente, é esse aqui. Deixei o pacotinho aqui para vocês verem. Tá bom? É uma farinha mais grossinha, né? Três colheres de manteiga, uma colher de sopa de fermento em pó e 250 ml de leite. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então vamos começar batendo o milho no liquidificador. A gente coloca o leite. Aí vamos colocar o milho aos poucos, tá? Então aqui eu tenho batido o milho, o leite, o açúcar e a manteiga. Eu vou despejar aqui, não fica meio grossinho assim. Vou despejar aqui e vou misturar o flocão, o coco, o fermento. Agora eu vou misturar. Bom, a massa do bolo tá batida, a forma já está untada e polvilhada com fubá. Então vamos jogar a massa aqui, ó, na piscininha. O bolo tá no forno e agora a gente vai preparar um cural para colocar na piscininha. Para fazer o cural, nós vamos utilizar cinco espigas de milho, já tá aqui, ó, debulhei do sabugo, o milho. Uma xícara de açúcar e 500 ml de leite. Eu vou bater no liquidificador o milho com o leite e vamos para o fogão fazer o cural. Vamos, o cural. Primeiro litro de leite. Uma xícara de açúcar. Vou começar a bater e jogar o milho. Pronto, agora já batemos bem o milho com açúcar e leite. Eu vou coar para tirar o bagaço. O bagaço aqui, ó, também é excelente para fazer um bolo de milho também. Não precisa jogar ele fora, não. Faz um outro bolo e coloca esse bagacinho aqui, ó, vai ficar um bolo super saboroso. O bolo já tá assado, nós vamos tirar do forno. Vamos ver como é que tá? Nossa, olha a frango. Ficou lindo. Tá quente, vamos tirar. Deixa ele tirar aqui um pouquinho. Então, gente, acabei de coar aqui, de tirar o bagacinho que eu bati o milho para fazer o cural. E, ó, eu guardei aqui, ó, o bagacinho do milho para fazer um outro bolo, né? Faz um bolo de fubá e coloca esse bagacinho no meio e fica bom também. Agora vamos levar no fogo. Então, gente, o mural já tá no ponto, olha que lindo, ó. Passado, agora é a hora do tchan, 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 tchan. Vamos ver se ficou lindo. Eu vou desenformar ele aqui para vocês verem a piscininha como é. Então, eu coloco aqui. Tomara que dê tudo certo. Vamos torcer, né? Tch, 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 tch. Um, dois e... Olha, que lindo. Ficou, né? Olha aqui, ó. Nossa, que graça. Por que que é o bolo piscininha? Olha aqui no meio dele, ele fica uma piscininha. E agora nós vamos jogar o cural aqui dentro. Pronto, vamos jogar aqui na piscininha, olha. No momento final, vamos pulverizar a canela, que combina muito bem com o cural. Vamos aguardar um pouquinho para ele esfriar, para a gente experimentar e falar para vocês o sabor que é maravilhoso. Gente, o bolo está pronto, o cural ainda está quente, mas eu vou cortar ele assim, para a gente finalizar o vídeo, mas assim, quando ele vai esfriando, o cural fica durinho para você cortar. E um detalhe que eu quero falar para vocês também, nesse bolo eu coloquei oito espigas de milho. Dessa vez, o milho que eu comprei, ele estava um milho graúdo e bem amarelinho. Então, eu acho que não é necessário oito, porque eu tive dificuldade em bater no liquidificador as oito espigas, só com duzentos e cinquenta milhares de leite. Então, o ideal seria, se o milho for grande e tiver grau do grão, vocês põem cinco espigas, tá? Agora, se for aquele milho branquinho, assim, meio ralinho, pode pôr sete ou oito espigas, tá bom? Então, é isso. Vamos cortar para ver como é que ficou esse bolo. Porque a minha cinegrafista está filmando e só estamos nas duas com a Mariana ainda aqui chorando. E olha que delícia, eu vou experimentar. Então, gente, eu recomendo demais esse bolo a vocês. E para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe, mande essa receita para as amigas, ative o sininho para as notificações e até o próximo bolo, a próxima semana, a próxima receita. Um beijo da Nânia. Eu faço e como é fácil. E na receita de hoje, tem uma receita super especial. Tirar, fechar e tirar aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente... Que bom!